Então, alô? Tá, tá aqui. Então, antes de mais nada, eu queria já agradecer você, Levi, de ter feito esse vídeo falando de mim aí. Eu pensei assim, ah, cara, eu comecei a ver você falando, não sei o que, colocando os memes, eu falei assim, velho, eu vou parar. Vou gravar um react pro Levi ver na hora. Então, ó, cara, peguei o layout do jeitinho que já tava aqui, tava mexendo aqui e resolvi fazer o react. Vou assistir aqui durante o react. Nossa, mãe de Deus, eu gosto demais desse cara. E tu, muito, 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 é o Paulo Fernando. O Manc pegou meu Instagram lixo. E ele estrinchava jogos. Ele falou de fazer, obviamente. Ó, foi bom, hein? Pra ver ali, ó, embaixo, dá pra ver o Xbox, o entrevista com o homem. Porra, presta atenção, idiota! São, nossa, velho, jogos que eu, eu particularmente, nunca tinha visto esse jogo. É uma delícia. Nunca vi o Minecraft, né, bicha? Ele faz a live, ele conversa com você. Se você mandar a dúvida, ele tira a dúvida ali na hora, obviamente, se você conhecer o jogo. Que não eram jogos que eu conhecia, mas eu adorava ficar vendo aqueles ali. Eu pegava meu prato de buchada, me dizia, não como buchada. Eu também não como buchada, não, mas eu sou goiano, mas eu não como piqui. Mas meu feijão com arroz, feijão com arroz, eu gosto, gosto muito. Meu feijãozinho com arroz, aquela velha farofinha de cebola picadinha, queimadinha em cima. Adoro! Ui, adoro! Ô Levi, vai ter que fazer um canal de culinária, então, ensinando o povo a cozinhar. Porque eu não presto pra cozinhar, não. Eu já passei vergonha no Instagram, cozinhar. Adoro! E eu assistia muitos vídeos do Paulo, quando ele gravava fazendo as lives. Eu assisti os seis vídeos, né? O Paulinho me deu várias dicas, vários incentivos pra continuar melhorando, incluindo isso aqui, ó. Mudei a forma de gravar com o celular, graças a ele. Eu preferia, eu... Hum, boiola. Eu preferia... Aqui pode estar aparecendo uma imagem. Ou eu posso estar botando a mão pro lado de cá e aparecer uma outra imagem aqui, ou seja, essa parte... Não, mas tá um bichão demais, que que é isso, hein? Ó, cheio de efeito, cê tá doido. Você completa com imagens agora, ou aparecer no meio do vídeo mesmo, tanto faz. O Paulinho disse também pra eu melhorar a minha postura na cadeira. Ele quer que eu sente assim. Só que se eu sentar assim, eu vou estar penso. Postura do penso é torto. A cadeira, ela encosta. Ah, penso, penso. Achei que era tenso. Falei, ó, tenso é até doente falar que tá tenso. Mas penso é torto? O encosto dela vem pra cá. Como ele disse que eu tomei o poro peito, eu não sei bem o que significa poro peito. Eu não fui no Google procurar. Então... Por peito é o segundo nome de almônia, bola de carne. Olha só, mas antes... Eu não quero nem saber a sua desculpa. Olha só, eu sento extremamente curvado. Eu tô deitado aqui, ó. Tô deitado na minha cadeira. Não vou pegar minha câmera ali, porque ela vai fedar puta. Ela vai zoar tudo. Eu tô deitado na minha cadeira. Mas já que eu sei que eu fico deitado na minha cadeira, o que que eu faço? Eu já configuro a minha câmera pra ela ficar rotacionada pra parecer que eu tô sentado direito. Ó, parece que eu tô sentado direito. Mas na verdade eu tô deitado mesmo. Deitado. Eu podia estar com os pés em cima da mesa. Vamos ver. Eu acredito que eu ia ser gordo. Gordo, buchudo, barrigudo, pançudo. Esse que sou eu. Aí como ele disse que eu tomei o poro peito aqui, eu melhorasse a minha postura. Paulinho. Mas não corra, rapaz. Corretinho assim, ó. Aí fica aparecendo minhas tetas. Aí vai mostrar que eu tenho as tetas grandes também. É melhor. Vamos deixar de jeito de nada, né? Vamos, pai, velho. Outra coisa que o Paulinho também falou. O cenário. Gente, como eu falei no começo do vídeo. Eu não vivo de YouTube. Três dias depois. Me ame de vocês aqui embaixo. E percebam. Aqueles que estão opinando, eu tô sempre respondendo. Por quê? Porque é pra isso que eu queria o canal. Pra eu poder ter que conversar opiniões similares e opiniões diversificadas. Então, eu não tenho cenário por causa disso. O que é isso aqui que vocês estão... Foda-se! Mas tem o Leandro Souza. Então, Levi. Desculpa te cortar aí. Mas olha só. Exatamente isso que eu tava falando, cara. Que você tinha que ambientar. Antes, o fundo era só preto. Só preto. Não tinha mais nada. Era tudo preto. Agora, por exemplo. Ali atrás, eu já vi o interruptor. Eu já tô vendo um pouco mais de parede. Agora que você abriu a câmera. Porque você tá gravando na horizontal. Já ficou melhor. A roupa que você tá usando. Já dá pra ver diferença de um vídeo pro outro. Outras vezes, coloca uns takezinhos de outros vídeos. Isso é cenário, cara. Cenário não é montar um cenário do... Sei lá. Do 3K. Que é uma mesa gigante. Olha só. Só pra você ter noção. Só de você usar a máscara. Você já tem mais cenário do que eu tinha pros meus vídeos. Que isso daqui que você tá vendo. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Parede branca. Bem ali tá um guarda-roupa da minha filha. Então. Cara. É isso. O que eu te falei de fazer cenário e tudo mais. É você colocar coisas que você gosta. Pra aparecer. Tipo. Eu não sei se você tem um pôster da... Se de sexta-feira é 13. Eu não sei se você tem uma... Uma faca que você acha bonita. Eu não sei se você tem alguma coisa assim. Mas seria só dar uma penduradinha no negócio lá atrás. Só pra não ficar assim. Completamente. Quando eu te falei pra você fazer um cenário. Não era ficar aparecendo os negócios tudo atrás. Sacou? 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 Até mudar aqui, ó. Ó, ó. Sacou? É, então se você não vai mais falar de mim. Eu não quero mais saber. Eu tô saindo do vídeo aqui. Desculpa. Não. Não, mas eu vou parar de gravar mesmo. Cara, eu vou pegar esse vídeo. Eu vou editar o mínimo dele. Vou subir pro YouTube. E ainda hoje eu vou postar pra você ver o vídeo. Beleza? Ô, Levi. De toda forma, cara. Eu acho que você é o cara mais distante daqui de Goiânia. Que eu sou de Goiânia. O cara mais distante de Goiânia. Mas que tá mais perto dos meus grandes amigos. Você é um cara que eu tenho apreço demais da conta. Deixa eu mudar aqui pra outra câmera. Você é um cara que eu tenho apreço demais, cara. Você é fera. Você é foda. E eu espero que esse canal regaça. Espero que você faça podcast. Espero que você faça invocação do satanás. Eu quero que você faça de tudo com esse canal, cara. O que você precisar. Qualquer coisa que você quiser. Se eu puder te ajudar, você me fala que eu te ajudo, cara. Você é fera. Seu cuzão. E tá por dentro assim. Faz um canal de culinária. Mostrando comida que não engorda. E depois faz outro canal de fitness. Levantando peso. E correndo de máscara. Valeu demais, Levi. Eu vou editar isso aqui agora. Agora. A gente tá em uma hora. E vou postar. E já vou te mandar o link lá no... No whatsapp que você me mandou cobrando. Rapidão, cara. Valeu. Tô lindo.